Salve, salve, Lugnoble. E hoje estou aqui começando mais um vídeo para vocês. Aqui no canal do Lugno Hunt. E hoje... Rapaziada, hoje estamos aqui na nossa casa de Porto Rico. Na nossa última temporada secreta de moto. Só que tem alguns vídeos que a gente tem que... São os clássicos. Mano, isso aí você tem que imitar. Isso eu vou imitar. Que é o seguinte, rapaziada. Eu trouxe um novo brinquedo para a casa do lago. Toda vez eu faço um atirando e escondido irritando meus amigos. Rapaziada, é a última vez. Deu um bagulho louco. E Léo, hoje eu trouxe um brinquedo nervoso. Olha isso aqui. Rapaziada, eu comprei uma arma de Orbis. Isso aqui é uma arma elétrica. E as nossas munições estão dentro desse saque. Mano, na moral, olha isso aqui. Orbis. E hoje é o seguinte, eu vou atirar nos meus amigos escondidos. Meio que barra irritando, meio que barra tudo. Tá entendendo? Rapaziada, é o seguinte. A gente está indo comigo aqui com os meus amigos. Estão falando de bocôs. Estão falando de bocôs. Estão falando de bocôs. Nossa, quantos bocôs em um garçom. Eu vou, mano. Eu vou acertar. Eu vou acertar. Eu vou acertar agora, né? Você está um atirador nato. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Por enquanto, eu vou só no... Nesse modo. Então... Vou acertar o Bruno. Eu vou acertar o Bruno. Eu vou acertar o Bruno. Eu vou acertar agora na mão do tubo. Mano, olha isso Filma aqui, filma aqui Mano, tá acabando Mano, olha isso Olha isso, olha isso, mano Olha isso, olha essa arma Mano, que isso Mano, mano, essa arma é muito biga Caraca Ai, os seus otários Mano, acabou a munição Deu ruim E eu acho Acabou, acabou Vamos encher a gente, rapazada Vamos reencher ela e vamos queimar roupa Mano, a dona vai queimar roupa de GroPron Porque ali, ele está fraco, está fraco Mano, vai fazer o prêmio, pede tudo Tom, 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 rapazada Eu vou pegar uma aqui Eu vou pegar uma aqui O quê? Você vai pegar o quê? Eu vou pegar uma aqui para não comprovar Não, não, aí é essa Ah, aí não vai É George É George, que é o tamanho, assim, ó Ah, é? Ah, é? Então vai Peraí, vou pegar aqui Toma 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 Vai, vamos levantar, James Vamos levantar, James Vamos levantar, James Mano, acabou Acabou Que agir Vamos pegar, vamos pegar Calma, calma, calma Pelo seguinte Como é que é? Vou colocar a GoPro na cabeça E agora sim A gente vai começar a irritação Com os meus amigos Abotear Você se hate? Tiagão Tiagão Você se hate, Tiagão Você se hate, Tiago Estou sem óculos Não, 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 não Isso daqui não machuca, não Não, não, não Minha coroa Ai, eu vou te virar com o selinho do Tiago Ai, Tiago Eu vou deixar você sair Ai, Tiago Só no espinhaço do bicho Manda onde? Bora Ó, na perna Toma Vai pra dentro Bora Bora pra dentro Vai Coloca no pulo que ele não tá acreditando não Vai, eu vou te dar 3 segundos pra você sair Senão eu vou colocar no pulo 3 Ah Desacreditou Mano, eu vou arrebentar o Márcio Rapaziada Então, rapaziada Tem o que eu quero comprar na cabeça Aqui, vamos agora pegar o Márcio E a gente dá molecada, né Vamos ver Não, vou deixar o Márcio Eu vou só assim Só pra você sentir o Márcio Tá, tá, tá Mano, eu vou pegar o Márcio agora E o babacão Qualquer coisa, reclama com ele, hein Você atirou em mim, né? Você atirou em mim, né? Ó Tem o negócio aqui Então, beleza Depois não é conversa Depois não é conversa Mano, o Márcio tá com o Márcio Soft, mano O que tá acontecendo? Confronto Tava cagando Já entra no meio da guerra Eu falei o seguinte Agora é a hora que eu vou pegar os moleque daqui, ó Mano, eu gatilhei Ó, ó Mano, tem uma galera aqui Rendido Todo mundo rendido Todo mundo rendido Todo mundo rendido Todo mundo rendido Todo mundo, bora, bora, bora Rendido Eu vou colocar o modo full Eu vou colocar o modo full Aí, aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem Eu tô rendido, tinha Eu tô rendido, mano Ai, ai, ai Vem, vem Toma Toma Toma, lei Toma, lei Toma, lei Toma, lei Toma, lei Eu vou correr o gol do vídeo inteiro! Correndo, Léo! Você é brabo mesmo, hein? Eu vou correr com outro chinelo. Eu vi você correndo igual um songão! Ai, cansei! Rapaziada, vamos que vamos! Já dei um tempinho pra galera esquecer que eu tava aqui. E vamos que vamos agora pelo telhado, mano. Eu vou pisando bem de boinha. Deixa eu ver se tem gente chegando aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vem! 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 Léo, eu vou... Léo, eu vou dar um modo full! Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu vim aqui em cima do telhado agora pra poder atirar no pessoal daqui de cima. E, ó, a galera tá fazendo um grande desafio ali, mano. Um desafio gigante. Rapaziada, o pessoal tá ali, ó, escondido. Vou até abaixar aqui, ó. Na moralzinha, ó. Ó, 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 ó. Eu vou acertar! Vou acertar na Dani, ó. Ó, ó. A Dani, a Dani, ó. A Dani caçando. Mano, eu quero muito acertar. Agora eu vou acertar o James. Acertei, acertei, acertei. Vou acertar bem nas costas do Gabs, ó. Mano. Eu tô atirando só na galerinha, ó. Na moralzinha, o Léo... Eu não vou atirar no Léo, mano. O Léo... Nossa, que coisa mais linda! Olha lá o Tec, acabei de marcar. Não vou acertar no Tec, só tá que acabei de fora, mano. Vou acertar no Renan BMX, ó. Acertei, 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 acertei. Acertei, acertei. Cadê o BMX? Cadê o BMX? Mano. Acertei o BMX, acertei o BMX. Acertei o Renan BMX. Mano, eu vou acertar de novo. Galera, agora eu coloquei no modo full, ó. É o seguinte. Agora eu vou acertar o dedo. Cadê a galera, mano? Ó, o boquinha tá ali, ó. Eu vou acertar no boquinha, mano. Eu vou acertar no boquinha. Eu quero acertar todo mundo que estiver aqui. Quem mais tá aqui? Quem mais tá aqui? Ó, rapaziada, o Renan tá aqui, rapaz. Eu vou acertar o Renan. Eu vou acertar o Renan. Vai! Toma! 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 Vocês também. Vocês estão na piscina aí. Não vão ter nada. Ô, pedra não vale. Pedra não vale. Moço, o cara tá tocando pedra. Ah, toma. Então toma o meu cu aí, ó. Toma o meu cu aí, ó. Ai, filho da... Ah, é, boquinha? Ah, é? Mano, acabou a munição, cara. Então tem mais, tem mais, tem mais. Mano, tá acabando a bolinha. Tá acabando a bolinha. Mano, carrega, mano. Não tá aí, mano. Mano, carrega, mano. Mano, carrega, mano. Mano, quero agitar muito das coisas do B-Max. Muito, muito. Ai, o molecado está acabando a bolinha, mano. Ai, rapaz. Ai, não. Ó, a boquinha. A boquinha, ó. Não, ó. Hejid. Hejid. Parei. Deixa eu dar mais uma rajadinha. A última rajadinha. A última. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Então tá bom. Rapaziada, hoje eu acolhi muito, muito cedo o meu grande amigo Tiaguinho Reis. você dá se dá se tiaguinho hoje é de trolagem e você está me ajudando que senão você ia ser trolado que é o seguinte molecada eu entendi que é essa é que é sério hoje eu trouxe minha jbl aqui pra porto rico para poder ouvir um som de um só que rapaziada essa jbl aqui ele é muito alta muito alta mesmo eu acabei nem mostrando lá no canal que eu queria fazer um discurso isso aqui o tempo passou e não consegui então hoje eu vou fazer o que vocês mais querem aqui na nossa temporada de português que é acordar os meus amigos com essa jbl gigante eu vou até tirar o cabo que a gente poder levar pra cima e pra baixo mano vai ter que ir em todos os quartos mano eu vou fazer o seguinte eu tô pensando em acordar eles com barulho de navio bom bem baixinho na verdade parece que eles são do inevitação agora que eu a aumentei o maior som colocada vou ligar aqui ó bom box agora está no maior grave de todos e negro vem cá vem comigo que eu já sei que eu vou acordar primeiro vem 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 vamo no quarto do leu acordar ele primeiro vamos ver o seguinte mano o primeiro que ela vai trovar é ali ó o leuzinho vamo deixar aqui ó mas aqui ó você vai acordar Acorda! Acorda! Pareceu o que? O que que parece? É um som tipo de um bagulho. É um som de trombita. Trombita, mano. Escuta, ó. Som de trombita. É um som de trombita. É esse aqui mesmo. Tem que ser pro Renato. Você vai acordar mesmo? Você não vai voltar a dormir, né, Léo? Certeza. Dez horas. Então vamos acordar aqui, né? Já deu, né? Tiaguinho, vamos... Não é eu não, Bubão. De novo. Não é. Eu acordei às oito. O que? Viver o dia, né, Léo? Você já viu tudo. Seguinte, pega essa pele aí. Vamos no quarto do boquinha, quarto do boquinha. Aqui, ó. Coloca bem aí, Tiagão. Que susto! Que susto, mano! Que susto! Que susto! Que susto! Fio! Que susto! Que susto, mano! Que susto, mano! Fio! Que susto, mano! Tiago, confidei assim, ó! E eu falei, não, vai ser a melhor! Se você levantasse... Você ia tomar uma na cabeça, aí o xixi ia furar, tá? Meu Deus, eu tava vendo tudo aqui, assim, ó! Ah, mano! Então levanta a boquinha! Não, levanta, levanta! Vamo que é dez horas da manhã, né? Bora, bora, bora! Vem, vem comigo, vem comigo! Vamo acordar, Renato! Parece um casu! Nossa, ele fica no casu, mano! Vai, vai, vai! Ah, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! O que que é isso? O que que é isso? O que que tem aqui? Não, não, não! O que que tem aqui? Eu vi tudo! Peguei namorado! Você não pode escapar de mim! O que que é isso? O Renato! Eu vi isso acordando todo mundo! Ah, Renato! Eu faço isso aqui cantar mesmo! Olha isso! O Renato colocou os travesseiros aqui, viado! Eu pensei... Ah, não, mano! Só mordei esse travesse perco! Ah! Não, não, não! Eu ia colocar a trombeta de São José aqui pro Renato! E, rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, galera! Tá eu e todos os meus amigos aqui em casa, divertindo, roletando! Ó, tem gente pra cá, tem moto aqui, tem gente aqui embaixo! Tem uma galera, rapaziada! E eu sou conhecido por ser o mais calminho, o mais tranquilo! Pode resolver tudo, tá ligado? Só que dessa vez, rapaziada, eu vou ser o cara mais sem educação possível! Não vou falar bom dia, vou xingar, vou ser ignorante, vou ser grosso por 24 horas! Eu quero trollar todos os meus amigos pra ver qual que vai ser a reação deles na hora que eles verem que eu vou estar sendo muito, muito ignorante e chato! Vamos descer já e começar nosso dia, rapaziada! E aí? Folha de poço? Nossa! Idiota! Idiotão! Já comecei, mano! Já comecei ensino sem educação pro Renato! Então vamos fazer nosso dia em dia semelhante desse jeito! Eu sou o Renato! Eu sou o Renato! O que você tá vendo aí, Rê? E aí, pessoal? Tudo bem? O que tem fome? Nossa, esse cara aí nada a ver, mano! Nada a ver, eu não sei! Você não sabe fazer nada de direito também, mano! Nossa! Que chato! Você vai ficar o dia inteiro aí deitado? Sério mesmo? Exato! Não vai levantar? Nossa! Que decepção! Que decepção, mano! Na moral! Ah, sai fora! O cara ignorou! Nossa, mano! Nada a ver! Na moral, mano! Tô me doendo no coração, mano! Você é ignorante de verdade! Não é meu jeito! Eu não consigo, mano! Mas eu vou forçar pra conseguir fazer esse vídeo pra vocês! Oi, oi! O que vocês estão fazendo aí? O que vocês vão fazer? Não, vai lá no centro! Bom dia, eu sou só pra você, né? Na verdade! O que vocês estão aí hoje pegando o campeonete? Eu vou comprar um adaptadorzinho! Deixa eu tomar um cafezinho! Tem nada melhor pra você fazer? Ajudar? Arrumar alguma coisa aqui? Ah, eu já arrumei lá! Agora a gente vai pros meninos! Eu sei, Gabs! Não, eu vou sair lá cada ano! Tem problema levar o Gabs? Não pode ir, mano! Nossa, é essas horas! Beleza, hein? Você dormiu tarde e... Beleza, vai lá! Vai lá, vai lá, vai lá! Nossa, na moral! Olha isso, mano! Tem um iurkut lá pro C.I. A C.I. Eu te pedi pra você guardar alguma coisa? Nossa, que nada a ver, mano! Se eu tivesse pedido, eu tinha pegado, mano! Nossa, que nada a ver! A Dani toda gentil comigo, mano! Ai, meu Deus! Mas vamos continuar, rapaziada! Vamos continuar! Nossa, mas vai tomar tudo mesmo! Sério? Eu tô cagado de fome! É? Vai! Vai ser no preço nos outros também, né? Sim! Beleza! Um tanto de gente aí, mano! Você vai tomar tudo mesmo? Nossa, que nada a ver, hein, Renan! Sério, meu irmão! Parabéns pra você, hein! Tem mais ali! Não, não! Beleza, mas eu queria tomar esse! Tem mais, Guilherme? Não, eu não quero mais esse bagulho seu também, ó! Eu te pedi pra você pegar! Eu pedi pro Renan! Eu pedi pro Renan! Tira o seu! Tira esse bagulho daí, mano! Nada a ver! Sai fora! Cara, nada a ver, mano! Tirando! Nossa! Eu não pedi! Se eu tivesse pedido... O que você tá fazendo aí, não? Vou levar esses bagulhos ali! Você quer ajuda? Não precisa não! Dá uma certeza? Beleza, então, mano! Nossa! Eu tô por aqui, mano! Eu tô por aqui! Na moral mesmo! E aí, molecada! É isso aí! Ó! Isso aí! Tô gostando de ver, mano! Bonitão! E aí? Vocês tão de boa? É, tá! E aí? Nossa, mano! Os caras quebrou mesmo aqui mesmo! Nossa! Caraca! Ô! Os caras destruíram a casa, mano! Vai ficar a cara pra arrumar, hein! É! Realmente, né, mano? Caraca! Isso aí, ó! Eu sei quem foi! Hã? Eu sei quem foi! Ah, mas eu não perguntei isso! Não quero saber quem foi! Oxi! Tirando! Você cagueta! Você cagueta! Foi! 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 Por que? Oxi, mano! Eu não te perguntei o valor! Você quer falar o valor por quê? Oxi! Eu falei quem foi, não de valor! Ah, tá! Você é surdo? Não, mas eu também não quero saber quem foi! Acabou de acordar, né? É normal, né? Ai, Thiagão! Você acabou de acordar, desceu agora! Tá comendo esse pão aí! Tá tirando! Foi em uma hora! Ah! Demora pra acordar, demora pra comer pão, demora pra fazer café, demora... Ah! Sai fora, Thiagão! Nossa, tá moral mesmo! Ô! Minha as costas! Cuidado! Eu quero ficar aqui, pô! Não! Tudo bem? Hum! E aí? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu terminei bem! Não vim nem os cornelão! Nossa, eu também! Mas também gosta de beber, hein, mano! E bebe, hein, mano! Repelente! Também é um repelente! Bebe! Aqui tem que estar nosso! O tamanho dos cornelão! O tamanho dos cornelão! Nossa! Tá louco, mano! É achei de games! Mano, quem quiser... Procurar, acha, né, mano! Tem que ficar oferecendo também para os outros aí, perguntando, né? Oxe! De alguém, alguém vai achar, né? Oxe! Nada a ver, mano! Com a moral mesmo! Vai derrubar! Ó, é de alguém! Se alguém perder, alguém vai achar! Vai derrubar! É sincero! Hã? É sincero! Não, mano! Eu só tô... É meu dia, mano! Você se tornou sozinho essa lógica aí? Hã? Você se tornou sozinho essa lógica? Que lógica? É de alguém ele vai procurar? Eu preciso de um tonto para ficar... Ô! Alguém! 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 Não precisa, mano! Na moral, não precisa! Olha esses caras! Nossa, mano! Que raiva que dá! Mano, acordar na casa dessa! Gente burra! É complicado, mano! Não, na moral, não quero! Eu vou sair, mano! Eu vou sair agora que eu não quero ficar com essa galera! Agora, rapaziada! A hora do almoço! O pessoal ainda tá mexendo aqui no apoio! Você não pega um pouco de gente tomar mais não para colar um bobo aqui? Oxe! Tá louco, Léo? Tem gente aí? Você acha que eu vou pegar papel para os outros? Oxe! O cara pedindo coisa para mim? Vocês estão mexendo aí na borra aí para ver se vai dar um concertozinho? O Léo comprou! Eu comprovei furada! É burro, né mano? O burro tem que se lascar mesmo! O cara de tonto tem que... É o cara do Mercado Livre que vendeu o bagulho assim! Ah, o cara do Mercado Livre viu sua foto de tonto e já... Tá louco, mano! O Léo comprou um touro! Eu acho que o Léo devia ter que colocar a cara dele aqui, mano! Vai ser melhor! Isso! Arruma aí, mano! Vocês não sabem arrumar super bonde, mano! Os caras não sabem, velho! Calma! Na moral! Ô, não deixa que eu mexa aí, velho! Isso! Camadinha é camadinha! Na moral, mano! Que cara burro, mano! Você vai ver que isso aí vai virar um plástico! Você é mecânico? Mano, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho burro! De verdade! Tá vazando desse jeito também! Vocês estão fazendo errado, mano! Calma! É sério, Léo! Mano! Eu sei fazer! Os caras não sabem fazer, mano! Ô, Thiago! Olha isso, mano! Olha a burrinha que os caras estão fazendo! Nada, nada, velho! Nada, nada! Burro, mano! Burro! Sai daí, Renan! Deixa o pessoal trabalhar! Nossa! Nada a ver, mano! O Renan acorda... Não! Ô, Léo! Léo! De verdade! O Renan hoje acordou para atrapalhar os outros, mano! Nunca ajuda ninguém! Hoje está aí atrapalhando! Que nem um burro! Nossa, mano! Que nada a ver, velho! Renan, você mais atrapalha é o que está ajudando! Então deixa o pessoal aí, mano! Tá em filtro! Colocar papel super bom! Não! Na verdade! Ok! Deixa o Felipe mexer que ele está sabendo mexer! Você está aí atrapalhando, Gabs! Na moral! Olha isso, mano! Ô, Felipe! Na verdade! O Léo tem que se virar com isso aí! Deixa o Léo se virar, mano! Não! Deixa o Léo se virar! Na moral, mano! Que nada a ver, velho! Os caras estão... Tem um buraco ali! Os caras não sabem arrumar! E estão tentando... Não! Na moral, mano! Nada a ver, velho! Nossa, olha isso! Olha isso! Ô, Renan! Olha os caras, mano! O Renan já acordou não fazendo nada! E os caras estão arrumando trabalho! Não estão conseguindo tampar um buraco, mano! Olha lá! Puto da louça já! Deixando tudo certinho! Ah! Você já desceu desse jeito, mano! Como? Ah, mano! Os caras não lavam uma louça! Não lavam um copo! Não fez nada! E ainda estão tentando arrumar um buraco! Ah, mano! Na moral, ó! Tô perdendo a paciência desses caras, mano! Tiago, mano! Tô perdendo a paciência desses caras, mano! Burro, burro, burro! Burro, burro! Um monte de burro, mano! Os caras estão lavando a moto! Eu vou chegar aqui nem tonto e vou começar a dar palpite na moto, ó! Na moral mesmo! Olha, rapaziada! Tá lavando tudinho as motos! Mano! Qual a oportunidade? Não tem que... Não pode ser assim, não, Rê! Tem que ser com detergente, mano! Tá com dois panos errados aí! Ah! Isso aí é só que todo mundo! Vai se ferrar! Pera aí! Não... Não é assim que lava, Rê! Nossa! Então lava! Quer lavar essa merda? Não! Eu tô sendo seu amigo e tô te ajudando, mano! Nossa! Que nada a ver, mano! Onde é que tá lavando o bagulho? Ô, Bruno! Tá molhando meu pé aqui, mano! Quase ideia! Nossa! Tá segurando a câmera! Não sabe molhar o bagulho ainda! Molhou meu pé! Sério mesmo! Eu não tô estressado! Eu tô falando o óbvio, mano! Tá estressado desde agora que chegou! Tá chadão! Eu? Tá sem educaçãozão! Eu sem educação? Não! Na moral! Ah! Vai se lascar! Vai se lascar vocês também, seu otário! Ah! Vai molhando aí! Tá molhando aqui, seu otário! Vai! Não sabe lavar uma moto! Não sabe lavar uma moto! E ainda quer ter dois caras! Ah, mano! Sai fora, mano! Eu vou deixar esses caras pra lá! Os caras não sabem lavar uma moto! Ah! Sério mesmo! Ó! Ó! Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra ser ignorante! Ó! Tem mais gente lá! Tem mais gente lá! Mano! Eu vou ser ignorante de novo! Ô, Léo! Você não tem vergonha de comprar esses brinquedos vagabundos, não, mano? Não, sério! Mano! Olha que brinquedo vagabundo que você tem! Não, viado! Ô! Comprou uma boia que tá furada! Já veio errada! Já comprou um bagulho nada a ver! Já tá com medo de gastar dinheiro pra fazer os vídeos mesmo? Nossa! Na moral, mano! Viado, é errado, mano! Às vezes as coisas não dão certo! Nossa, mãe! Mas você comprou um brinquedo vagabundo e você não queria que viesse! Ah, viado! A mulher comprou um brinquedo nada a ver! Eu tenho certeza que não pagou nem cem reais desse brinquedo! Tenho certeza! Sai fora! Você não pagou nem cem reais desse brinquedo! Nossa, que não tá fazendo nada, velho! Tá todo mundo tentando ajudar! Que? Eu fiz um monte de coisa hoje, lavei louça, comeu um monte de coisa! Tá descansando no mundo! Nossa, vamos destacar a minha sozinha? Não, sai fora! Sai fora! Mano, olha esse brinquedo aqui! Eu não sei porque você tá assim hoje, mano! É, o velho acordou namorado! Eu não pergunto pra vocês! Vocês dormem mal essa noite, viado? Não! Mano, eu dormi... Hoje eu dormi bem! Que viado! Não, 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 não! Ó, eu só tenho essa roupa! 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 É de verdade! Não, eu tô brincando! Agora você está em um embrólio! Não! 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 Tá bom, vou parar! Eu vou parar! Vou parar! Eu tô fazendo um vídeo aqui! Você ignora! A gente ignora! Ai! Ai! Você é chato, mano! Eu sei que eu não gosto de água! Deixa eu falar! Eu passei bem! Você é chato! Eu passei bem chato! Foi chato! Você vai começando a irritar! Léo, eu olhei você ali! Não, na moral! O Léo tá meia hora tentando arrumar isso aqui! E eu falei, eu vou... É, porque esse vídeo aqui era mal pra ser legal! Aí ele chegou já furado! Aí nós tentamos arrumar no posto! O borracheiro foi o maior ignorante com nós! E tá tentando arrumar em casa, rapaziada! Olha isso! E hoje vai ser o grande dia fazendo um grande teste de confiança! Hoje, rapaziada, pro nosso teste de confiança, eu vou pegar os meus lanches! Porque aqui, comida não pode desconfiar aqui na casa! Pra você deixar um pão moscando, eles vão comer! Só que a grande diferença desse pão, ó! Ele é de plástico, rapaziada! Mas ele é um pão muito real! Até o tato... O jeito de pegar ele é gostoso! Então, ó! Fazer o seguinte, cara! Duas fatias de queijo, ó! Fazer o seguinte, vou colocar uma fatia de queijo aqui! Nossa, bem generoso hein! Não! Fazer o seguinte, ó! Uma de queijo! E uma de... Queijo! Ó! Uma de queijo! E uma de queijo! Outra de queijo! Outra de queijo! Mais um queijo, né rapaziada! Tem que ter queijo nesse pão aqui, ó! Mais um queijo! Não! Mais um queijo! E mais um queijo! Mais um queijinho! Mais! Mais um queijinho! Uma unha explicada! Na moral! Olha esse gato! Cuidado do pão! Meu amor! Meu! Rapaziada! É meu pãozinho já tá rolado aqui! E as primeiras pessoas que eu vi, ó! É a Dani e o Renato! Então! Chegou a hora de eu trovar eles, rapaziada! Então! Vamos ver se eles vão cair na nossa trollagem ou não! A gente tá vendo a casa nova agora! A gente tá pensando nessa casa aqui, ó! Brana! Ó! Nossa! Que lindo! Essa aqui, ó! Eu acho que essa é a sua cara! Cara! Agora a sua cara é essa aí! O gato! Acho que a sua! O gato! Peraí! 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 O que é isso? Tá estragado? Acho! Tá vencido! Não! 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 Ai! Ah! Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que mentira! Acabou o pão! Cara, a gente tá estragado! Elfominha! Elfominha! Que ê isso? Acabou o pão! Eu cheguei devagarzinho, rapaziada, deixei o lanche aqui, ó, eu conheço os irmãos que eu tenho, mano, na moral, olha isso, cara, carro de drift, carro de drift, seguinte, esse é o assunto de hoje, carro de drift, o Renato começou esse vídeo pra mim, me instigando a começar o drift, porque, pra quem tá ligado, eu sou um dos melhores do simulador, não, a vida é real, eu sou bom, então, o que que eu vou fazer? Pensando, ó, o Renato tem uma BMW Drift toda equipada, bonitona, vai começar a mexer, e, você deixa meu lanche? Esse pauzão nessa frente aqui, tem um pedaço, pera aí, pera aí, pera aí, peraí, pera aí, peraí, oi? eu não tenho tempo de eu subir vou comer o recheio olha isso, eu não posso deixar um pão um minuto a outra pessoa já caiu a Dani quis comer o recheio quer dar uma mordida eu deixei na mão do Bimex eu sabia que o Bimex não ia comer ia dar vontade do recheio o Renato arrancou a metade na mordida espuma é muito real eu gosto do pão eu gosto do pão que você aperta e fica eu cheguei assim olha que pão gostoso Renato tá me ligando oi Thiago que isso Thiago que isso Thiago eu to mostrando como o dia da minha casa é maluco olha isso rapaz do nada tem um cara de perna de pau eu comendo um lanchinho gostosinho quer um pedacinho mano olha isso que o Thiagão tem na moral mesmo é falso? não é possível pode compor o Thiago pode compor o Thiago carai viado o cheiro é bom o Thiago comendo o recheio o Thiago comendo o recheio o Thiago comendo o recheio é falso aqui carai velho é bom arrancou é bom também não come não Thiago vai fazer eu passar mal mano o Thiago não comiu não tem que rir faziu não quieto quieto vem ca baixa a camara pode passar aqui pode pode não tá louco não tá louco não não ô por favor deixa eu pegar não pera vou pegar vai vamos 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 ah o Zach está gravando quem pegou meu pão? e eu vou comer quem pegou meu pão? foi você ou foi o otário do Leo? foi o otário do Leo nossa você não gostou de bom vamos vamos nossa mas ele já veio mordido? como assim? alguém mordeu alguém mordeu real? alguém mordeu real? esse cara está comendo tudo o recheio do meu pão come o pão inteiro se for comer tudo então Léo come nossa eu pensei que o Leo ia ser o tonto de comer porque o Leo sempre roubou meu pão mas foi o idiota do coronado esse pão é muito igual o Renato rancou na mordida uma bocada o Thiago rancou uma bocada e o Renan comou uma bocada mas ele é um guliro? não é um guliro né e é o seguinte eu peguei essa cadeira de rotas aqui meus amigos porque eu tenho um amigo aqui em casa o Felipe Coronado que é o cameraman do Leo e ele galera há um tempo atrás ele falou que tinha medo de gafanhoto que é o cabeça de triângulo não sabe o porquê e aí a gente começou a zoar ele zoar ele o boquinha zoou um monte e até que ele falou que é medo de cadeira de rodas meus amigos Léo eu aluguei uma cadeira de rodas nego só para poder trolar o seu cameraman nego você tá ligado que o senta aqui o coronado não tem pavor de cadeira de rodas? tem é um medo estranho se ele ver foge cadeira de rodas ele faz o que? ele toma banho ele toma banho eu não entendo porque ele tem essa pira tá ligado? só que eu aluguei essa cadeira de rodas Léo faz dois meses que ela tá aqui em casa e ele não viu ele chegou do lado e não viu tá ligado? uma cadeira de rodas gigantesca como essa então rapaziada vamos esperar agora o coronado chegar e vamos fazer a nossa trollagem épica coronado é o seguinte vou precisar dar uma regulação pra fazer um vídeo agora muito legal vixi muito legal Dani você já tá ligado aquele vídeo a doblecada que tá ligada com o VTQ então Dani tem um pôr de coronado vai coronado ah não não é nada só não é não é não tem cabeça de trango não ele comprou um negócio super máximo você quer ter e eu queria é pra você de coração não vai então fecha o olho e fica de pé vai ai que medo vem mas não vai querer pôr de protagão né não não ó fecha o olho dele Dani vai vamos lá buscar não abre o olho e corona quase beijou calma mano não é que ele bagulho não era o bagulho do seu carro não era o bagulho do seu carro não era o bagulho do seu carro dele mas ele não vendeu você não vendeu o carro eu não tô com medo eu tô com nervosa eu tô com nervosa eu tô com nervosa eu tô enxergando desce aqui mano legal ah não deixa eu dar pro meu ouvido que eu tava dando agonia você tem bugs você tem muitos bugs cara por que eu tenho que tá com as orelhas viado eu não tô ouvindo o Guilherme falar não é pra escutar tira a boca da orelha dele eu não tô ouvindo o Guilherme falar tira a boca do Guilherme é o melhor presente do mundo que você vai poder ter na sua vida vai gostar de malu por que tipo viado o seguinte Du o cara não é não é 1,2,1 primeiro vem cá senta comigo vou sentar junto com você não senta aqui Seta, seta. Não! 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 Para! Para! Morri! Morri! Chega! Chega! Vai! Vai! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Foi o Léo! Seguindo! É por você ter feito aquilo que eu vi. Você tá ficando sério, Léo. O cara, pra quem não sabe, ele tem fobia. Para aí! Não! Não, Léo! Não! Não, Léo! Olha! Olha a cara do molecado! Essa é a minha vingança! Galenado, você vai ficar aqui, Galenado! Galenado, você vai ficar aqui, Galenado! Vai, vai, vai! Eu vou ficar normal! Olha! 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 Eu falei que você estava na minha lista! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Tá me dando crise, tá me dando crise! Calma, calma! Vocês acham que eu tenho que soltar ele? Não, eu tenho que soltar! Será que eu solto? Não! Vamos soltar! Vamos soltar! Vai! 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 T Servom! Vai! Vai ter que fazer o quê? Vai ter que tomar banho! Por que? Essa é a vingança! Isso em home. Ai, né? Ai! Naima hora! O coronado! Oi! Pera aí! Cê tá tomando banho? Eu vou tomar banho! Ah! É nada! Juro! Mano, o coronado tá tomando banho porque ele sentou na cadeira de roda! Cara estranho, mano! Sério mesmo, coronado? Vou tomar banho aqui! Eu tava entrando agora! Mano, a gente veio sujo só pra mexer! Eu vou tomar banho! Bom, juro! Mano... Tá louco! Oi, você vai começar a roupa que daí eu não consigo colocar a mesma roupa! A roupa fica suja em cadeira de roda! Vai tomar banho! Mano, olha esse cara! Mano, olha esse cara! Truta! Vamos lá pra baixo, moleque! Hoje, meu amigo, acordei muito cedo só pra poder fazer a melhor trollagem do meu canal! Eu tenho o meu melhor amigo, o famoso coronado, né? O coronadinho! E o bichinho, ele tem uns probleminhas meio engraçados, tá ligado? O primeiro dele é que ele morre de medo do famoso cabeça de triângulo, mano! O que é o cabeça de triângulo, galera? O cabeça de triângulo nada mais é do que um gafanhoto, um louva a Deus, essas paradas! O bicho tem um medinho meio engraçado, tá ligado? E a Dani viu o desespero que o coronado ficou quando eu coloquei ele na cadeira de rodas! Ele entrou em danger! Medo besta, né? Não, medo besta! Ele tem medo de cadeira de rodas, mano! É um bagulho meio engraçado, tá ligado? E Dani, hoje o coronado cometeu o pior erro da vida dele, Dani! O que ele fez? Nossa, pera aí! Seguinte, Dani, vem cá, vem cá! Eu tô chegando! Vem que você vai chegar uma hora! Ontem um coronado me ligou e falou o seguinte... Tá acontecendo uns coisas, eu e minha namorada lá e tal... Eu tô meio assim... E tem como eu dormir no seu quarto com você hoje? Eu pedi uns conselhos... Mano, cola aí, mano, tá ligado? Aí ficou madrugada que ele conversando, trocando conselhos... Ele pediu umas ideias de vídeo e tal... E aí hoje eu acordei e falei... Eu tenho a oportunidade perfeita! Ele tá aqui dormindo no meu quarto! Bonitinho! A gente foi dormir cinco da manhã, agora é nove! Então ele não vai acordar tão cedo! Não! Então hoje, molecada, eu vou colocar uma roupa inteira nervosa aqui! E agora eu vou montar nessa cadeira de rodas, molecada! E eu vou acordar ele do melhor jeito! Tipo jogos mortais, tá ligado, Dani? Ó, já coloquei uma roupa aqui! Vou colocar a cabeça de cavalo! Gaves, vou começar a andar com ele! Mas além de tudo, ó... Chama no grauzinho! Que, mano... Imagina, se ele começar a correr, eu vou começar a correr dele atrás assim, ó! Desse jeito, molecada! Só um troque, ó! Agora vem pra aqui, vem pra trás! Chama! Chama que o pai é a monstro assim na cadeira de rodas! Neve, é o seguinte! E depois disso, eu quero fazer um autotune na minha cadeira de rodas, tá ligado? Porque, rapaziada, eu quero colocar um som, quero rebaixar a ela, quero colocar a roda aro 20, tá ligado, Gab? Os quinto rodão! Vamos lá, sim! Não, Coronado, foi o seguinte! Vamos colocar aqui uma cabeça de cavalo! Ele não vai entender nada, tá ligado? Cadeira de rodas, cabeça de cavalo e... Tudo mais um pouco! Vai ser isso aqui, ó! Nossa! Viada do céu! Vou ficar feio, hein? Mano! Olha, cara! Então, bora que bora! Chama, Coronado! Não sei se você tá lascado! Tchau, cara! 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 Fite a arma! Sai, Diago Sai, para, para, para Para, Diago R.I.R.I.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.,M Seu de perto de mim, não, não, sai de perto de mim No población Não, 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 Por favor Por favor Sai Sai! Sai, velho, tá chapuando, caralho! Sai! Sai! O que, mano, cara? Eu vou ficar na maldade, velho! Eu vou ficar na maldade, por favor! Eu vou ficar na maldade, por favor! Tira daqui, velho! Ah, vou ter que trocar o lençol, mano! Troca, velho! Não para, velho! Não para, velho! Sai! Sai! Não, velho! Ah, velho! Tira daqui, por favor! Tira daqui, velho! Ah, é o motor! Para! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Eu tenho que tomar banho! Tira ela! Puxa aqui! Mano, você não... Que susto, velho! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! A cara do coronado! Que isso! Eu pensei que você ia infartar, coronado! Eu também! Eu achei que era um louco, velho! Mano, eu pensei que você ia infartar! Eu achei que eu tava sorrendo! Tava, sei lá, no... Na cor do salveu, para que não é, velho! Nego! Vem cá, vem cá, vem cá! Ontem, você dormiu aqui em casa! E, mano, eu tava pensando desde ontem! Eu falei, não, mano! Ele não veio aqui de tonto, não! Eu vou ter que fazer isso! E todo o pessoal tá aqui na casa! E é o dia perfeito para eu fazer uma trollagem! Brabríssima! E eu encontrei uma trollagem nervosa numa casa do livro! Que é um celular que dá choque! Isso mesmo que você tá ouvindo, meu filho! Meu celular, filho, tá aqui no meu bolso, ó! Que a gente vai usar para esse vídeo! E nada mais! É aqui um iPhone 7 das antigas! Mano, esse aqui eu acho que é um iPhone 7 ou 8! Eu não sei nem se tem um 9! Mas, mano, é esse iPhone aqui! Então, filho, já vamos ver quem tá aqui na minha casa! Pra mim já trollar logo de casa! Seguinte, rapaziada! Tô indo bem aqui de rua! Eu já tô vendo meu amigo... Oi, Renan! Hello! Meu amiguinho Renan tá ali! Deixa eu contar uma novidade pra você! Renan, tô com uma grande novidade pra mim! E uma tristeza pra alguém! Hoje, você tá ligado! Deixa eu chegar aí pra conversar com você! Renanzinho, você tá ligado que o parque tá fitness! Todo dia eu tô treinando ali um boxezinho! Tô dando umas corridinhas! Olha o tamanho das canelas! Minha canela tá ficando grossa! Esqueça tudo! Só que é o seguinte! Eu tô correndo ali no lago! Tá na barragem! E, mano, ali tem muita movimentação de gente! Muita mesmo! Tem... A galera perde um monte de coisa! E é ali que é onde eu vejo que a minha peça é magnética! As coisas e tudo mais! Ah, isso é ótimo! O pessoal corre ali no lago! Corre ali no lago e tudo mais! A gente usa aquele celular tipo no braço! Isso! Só que hoje eu estava fazendo uma volta ali naquela barragem e eu encontrei um celular! Mentira! E eu acabei recolhendo, né mano? Eu não achei nenhum dono ali perto! Mas tava caindo no chão! E eu recolhi! Tava caindo no chão! E eu recolhi pra... Se alguém ligar mais pra frente! Tava no tsunami, então! Tava no tsunami! Não! É um... Aqueles de botão! Você vê? Ó! É aqueles aí... Mentira! E olha que doideira! Eu peguei ele! Eu já achei daora que ele não tava riscado! Então o dono, né? Estava meio riscadinho! Tem uns risquinhos! Porque ó! Se liga ó! Eu vou coisar aqui ó! Vou até tirar uma foto sua! Ó! Ó! Tá até funcionandinho! Ó! Não, tá! Tá ruim! Mas eu não... De verdade! Eu fiquei até com dó! Bonito, mano! Eu fiquei até com dó! Porque por ser um iPhone das antigas, o cara às vezes tá precisando, tá ligado? Eu tentei ver na galeria, tentei ver nas coisas... Eu tentei ver nas coisas... Mas o que são os que... iPhone com... iPhone... Com... Play Store! Aqueles iPhone de... Play Store! Então, eu não entendi! Eu comparei com o do Fabrício! É a mesma coisa! De verdade! Só a galeria que eu não tava entendendo! As fotos é uma qualidade de... Ele é de botão, é daqueles antigos, mano! Tem que apertar aqui? Vê se aqui em cima vai, se é no meio... Não é? Mano, ele é meio estranhão, meu! Só onde carrega isso aqui? Então, mano! É isso? Só por indução? Tem que colocar o dedo na digital aí, né? É mesmo! Vê, vê, vê! Ó! Não, não! Aqui ó! Agora foi, agora foi! Pode ligar! Pode ligar ele! É no meio! É no meio! Conta no meio! Só o Foto no meio! Se é... O Renan! O Renan sabia! Eu! O Renan ficou, clica aí! Aperta aí! Vai lá, vai lá! Aperta aí, vai lá! Chora que era pra colocar essa... É! Desculpe aí na hora! Mano, velho! Sei lá, deve ir ver o celular! Oi! Oi! O Renan! Você forçou! O Renan forçou o seu dedo com o celular! Mano, eu comprei um celular no meu, pra mim, tipo, pro dia a dia E os caras estão zoando, só porque eu voltei pra trás Qual celular você tem hoje? Tem o 14 14 Pro, que é o mais brabo Só que eu tomei nostalgia Eu tenho o meu 14 ainda, só que eu comprei um celular antigo De botão, só pra me voltar nas horícias que eu era antes, você tinha que ficar apertando o botão e tudo mais E eu comprei ele só por um motivo A foto dele é diferente Ó, se liga, vou clicar aqui, faz uma posezinha aí, da hora Faz uma posezinha Chama Viado, de verdade, me lembrou os velhos tempos das antigas de quando eu tinha o iPhone 7 Tá vendo, o da... Nãozinho do céu Viado Tá, porra, ó, néozinho É em choque, mano Ô, viado, meu celular, pai Zerinho, pai Nossa Essa, essa é a minha... Rapaziada, a gente tem que botar um replay aí, que essa vai ser a minha tampa Seguinte Renan, eu vou precisar de você, porque eu conversei com o Renan sobre essa compra Renan, você vai ter que me ajudar, porque você tá ligado, né? É, você levou um golpe Eu levou um golpe, molecada Eu comprei esse celular aqui na China E eu mostrei pro Renan Eu mostrei pro esse aí da molecada Mostrei Thiagão, olha só o celular que eu comprei na China Eu pensei que tinha... Eu paguei R$1.300 de reais Pensando que eu tinha comprado um celular original de verdade Que levinho Ele comprou um iPhone Eu pensei que eu tinha comprado um celular de verdade Só que veio essa porcaria Play Star Tem Play Star Nego Falsificado mais que tudo, você acredita? Comprei, pensei que era, mas é todo o sistema do Android Só que no invés do i, tinha um y Nossa, Renan, é muito falsificado Não, muito falsificado, mano O bagulho é... Caralho É tão falsificado Tinha chegado a choque Caralho Você viu? Como é? Não, não, é o que que eu botou? Deu choque? O que? Ah, eu sabia Eu sabia que você errei lá na mão Desça, desça, desça Deu o que? Vê que tem aqui, ó Luquinha, aperta, aperta aí, ó De verdade, ó Aí mesmo, é isso? Aí, ó Mas ele tem a ser aeronáutica em todos os aviões, gente Aperta, 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 aperta Já caiu? Perdeu o chão? Oxe, não entendi Perdeu o chão, mãe, me dá meu celularzinho Thiagão Me desculpe Você era o único que falou Nossa, eu lembro que você ficou com medo Tio, vou tirar uma foto Dá um shotinho Vou tirar uma foto sua, ó Pega, pega Você comprou isso? Eu comprei na China Ah, você... Vem na cadeira Vem, rapaz Agora você tá vendo que tem várias encomendas Você juntou o bagulho de dentro Olha isso, que gambia Oi, cara Feitiu? Quer ver? É um bico desse lá, rapaz O Léo não bicudou Você jogou 3 metros pra cima Hoje eu estou aqui, galera Com um brinquedo na minha cintura Aqui, ó Ó, 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 ó Chama, rapaziada Essa aqui é a minha nova arminha de Orbs Pra poder irritar os meus amigos Olha que parada louca Isso aqui nada mais é, mano Que um... Uma anaconda Sei lá como que é o nome dessa arma aqui, mano Um revólver 381 Tá parecendo 357 Magno 357 Magno Meu pai tinha uma dessa aqui lá Ou tem, sei lá Não lembro, rapaziada Ai, 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 ai Não, não, não É, correu Nossa Olha lá Entendeu? 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 Você estava com uma, né? Não, não tirou não, já Você estava com uma Mano Parei, parei, parei Então vai, corre 357 3, 2, 1 Ai, ai, ai Ai, ai Agora é uma direita de tela dos amigos, mano Vamos que vamos Que a galera vai apavorar todo mundo Fala sacanagem, ó Que aqui, fi? O Gui chegou, fi O Gui chegou, meu irmão Ó, ó Pô, você está acertando o tempo? Bora, Gui Acertei aí Mano, você que não vai gritar aí? Mano, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ô, Bruno Vai gritar os capos, mano O teco eu vou deixar O teco eu vou deixar Moleque, cara, vocês estão muito parados aí, mano Vocês estão muito parados aí, mano Olha, mano Olha que arma forte É o Boto, Boto Tentado Acertei Boto, Boto 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 Se fechar, está fadido Boto Se fechar, está lascado Boto Eu vou ter que dar, Boto Boto Não vai? Mano, olha isso Vou deixar, vou deixar Moleque neutro Não abalou ele Então não vou atirar no ombro Porque ele está inabalado, mano Não, não, Boto 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 Ó Olha isso Olha a marca, mano Mano, vai que eu pegar o Boto Boto Eu vou colocar só a pontinha Só a pontinha para você, Fih Beleza Ah, é? Ó, o Vietor Ó, o Vietor aqui Ó, o Vietor aqui Ó Mano, ó, o Vietor Toma, toma, toma Toma Mano, eu vou sair daqui Mano, olha isso Rapaziada, na moral Olha a piscina Olha isso Mano É muito forte a nossa arminha de Orbs Vai na busca Rapaziada, agora Eu vou irritar o Boquinha, mano Vou irritar o Boquinha O Boquinha está lá em cima Olha lá, olha lá Mano Vai lá, vai lá, vai lá Mano, eu vou na busca, mano Eu vou na busca, querido Do Boca Na moral Pega o Boca Pega o Boca Pega o Boca Mano, na moral Mano, olha que arma Que isso, mano Tá chegando lá, véi Mano, na moral Ih, arminha A melhor arma de 2023 É essa aqui, rapaziada De verdade Melhor brinquedo que eu já vi Na minha vida, mano Mano, na moral Vamos esperar o recente da rapaziada Pra não enxergar E acabar com todo mundo Irritar e gerar, mano 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 Eu caí com o Teco, mano O Teco caiu Ô, Teco Passa, Teco Ó, ó, Teco Passa, Teco Mano, o Teco apareceu de novo Na mira Galera, ó Tá todo mundo aqui, mano Todo mundo Mano, olha o tanto de gente que tem ali Na moral Mano, eu podia muito bem Agora sair fuzilando todo mundo, mano Mas não vou Vou ficar quietinho aqui, ó Quietinho na minha Rapaziada, na hora que o Leo parar de gravar Eu vou sentar o sarrafo em todo mundo, mano Em todo mundo, rapaziada Na moral Eu vou descer o sarrafo, mano Mano, eu vou começar, velho Rapaziada, eu vou atirar no coronado, no Leo e em todo mundo, mano Em todo mundo Vou começar, mano Tava só esperando o Leo Eu tava só esperando o Leo Eu tava só esperando o Leo terminar o vídeo, mano Vai, vai, vai Mano, olha o boto Mano, eu vou irritar todos os moleques Com a minha Orbis nova, mano Todo mundo, filho Mano, eu vou por aqui, ó Eu vou por aqui Rapaziada, na moral Agora já era, filho Agora já era Agora já era, mano Olha isso Mano Mano, tinha que eu estar com um bagulho muito louco ali Que isso, velho Olha o Renan ali, olha o Renan Olha o Renan ali Olha o Renan ali Olha os caras na piscina Irmão, os caras estão dentro da piscina Pra onde vocês vão correr? O Thiago apareceu Sai fora Sai fora Cadê o Sei? Eu vou irritar Eu vou dar essa na bunda, Renato Vai, Renan Vai tomar Vai tomar Mano Mano, eu vou atirar em todo mundo, mano Eu não quero saber Eu não quero saber Thiagão Vai pra lá, Thiago Vai pra lá Ai, eu... Mano Vai fora Nossa Tem uma galerinha aí Ó, tem uma galera vindo aqui Vou correr pro quarto Eu corri pro quarto, rapaziada Vou correr Não vou ficar aqui nem a pau Rapaziada, hoje é dia de trollagem pesada aqui no meu canal Meus amigos, rapaziada, estão bem aqui Todo mundo almoçando, tirando uma onda E rapaziada, depois que você forrar a barriga e ficar de boinha Você quer jogar bola, você quer fazer bete, você quer pegar um sol Você quer fazer tudo na praia E mano, nada melhor do que você fazer isso com protetor solar, mano Isso aqui, rapaziada, é um protetor fator 30 Que é um protetor muito bom E você que tá aí na praia, mano, usa o protetor solar Só que, rapaziada, isso aqui é diferente, meu amigo Dentro desse protetor solar aqui, ele não tem protetor, rapaziada Ele é cola Mano, mas olha isso aqui, é a cara do protetor Só que quando isso aqui começar a secar Meu amigo, vai virar uma desgrameira do caramba, filho Então hoje eu vou passar protetor solar de cola Nos meus amigos na praia, rapaziada Então de horagem, compartilha com o geral E comenta muito aqui Qual a loja mais pancada que você tá achando de 2013 Mano, é o seguinte Vamos levar uma bolinha agora, hein, rapaziada Daquele jeitão, vem, tio E já vou passar Ô, Glória Ô, tio Almoçou agora Passou o protetor, tio? Agora, rapaziada Vem, Tec, passa também Senão coronado, você viu o coronado Ficou vermelho É mais aqui, ó Pega bastante, pega bastante Nossa, minha mão tá cheia de areia Não, tá cheia de areia Ô, Tec Pode usar, rapaziada Não tenha medo, não Não tenha medo, não Pode passar Tá louco, meu? Passa, passa no corpo Não, vai ficar branco Parece que eu sou gringo Passa nos braços também Pra quem quer mais caro É que ele é o fator 50 Não, o fator 30 Ele é diferente Ele é bom pra isso mesmo, tá ligado? Tá cheiroso Tá vendo? Olha, já vai até arrancando Passa bastante, Teco Ah, mano, vamos passar um monte no rosto Já tá descansando, Teco Passa bastante, pai Pode, não tenha medo não Eu não gosto com a branca assim, fica feio Não, fica só um pouquinho, mas relaxa Aí, Tragão Aí, ó, bora jogar a bolinha Passa no corpo, passa no braço Passa no braço Passa no braço, pai Você acha de areia, já dói pra caro, hein? Não tô ganhando, filho Isso é tudo Bora jogar a bolinha, filho Bora jogar a bolinha Olha aí, já Parece que eu sou gringo Sai fora Vai, vai, vai Vai, Tiago Joga aí, joga aí, joga aí Vai, vamos na bolinha Opa, ela é boa Joga, 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 joga Joga, 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 joga Pô, o pai tá ficando louco Não passa, viu? Ele tá muito grosso, mano Minha cara parece que você tá contraído Você fez alguma coisa, velho Mano, minha cara tá enrugando assim, sozinha Tá cheio de cola aqui dentro Parece que o meu ombro ficou assim É cola Olha o nariz do teco Vai lavar Olha o tom de água aí Viada, meu sorriso, meu sorriso O nariz do Tiago tá ao contrário Meu sorriso tá travado, viada Eu não consigo te sorrir, ó Vem, Tiago Vem lavar, vem lavar Olha o teco Mano, olha o teco Passa o mano no braço Molecada Nossa Pegajou Mano, olha isso Olha isso Vai me lavar você Mano, é muita cola Mano, olha o Tiagão, molecada Olha o Tiagão Saiu Tiago, tá branco ainda, Tiago Pode passar, Tiago Tá muito branco Na moral, essa é a minha tronagem Viada, você passou um monte no círculo Vira, vira aqui, ó O Tiago, olha aqui na lentezinha Olha como que tá Caralho, Tiago Tira, tira, Tiago Ó, ó o mocinho daquele jeito Eu sou o cara mais cuidadoso Vou cuidar dos meus amigos Fator 30 Nossa, você trouxe? Nossa Nossa Aspargos Com o quê? Mano do céu Moleque do céu Ó, o Renato tá moreno, rapaziada Renato tá moreno Você acalma moreno Você acalma moreno, rapaziada Vou passar bastante protetor, Rê Pra você não ficar queimado de sol Passa bem na nuca aqui Passa bem nas cor Mano O bom que é esse protetor, Rê Ele é bem sequinho Ele seca bem rápido, tá ligado? Ó, ó Nossa, você quer proteger mesmo, hein? Bora, molecada Esqueça Tudo troca Passa aqui, ó Aqui pega bastante sol Passei bastante Dani Quer também, Dani? Mano, queimar a cara também É bom passar um pouquinho no rosto, Rê Pera aí Bora, Léo Quer mais, Léo? Mano, Léo, ele não passou Eu passei no corpo E eu não botei a blusa Não, eu quero... Não, viado, tiradinha Ai, viado, bota Não, por quê, Léo? Proteger Fator 30 Cara, você deixou branco, né? Tá toado, viado Viado, não pode passar tudo isso Pode passar bastante, nego Isso aqui Quanto mais, melhor, filho Não, viado Não, viado, tá bom É sério, game Game Passa até bem no Jaime É, mano Pode ficar com excesso Ô, Bruno Quer passar também? Passa aqui no coitinho, ó Só no pentinho do resto Só na minha perna Bora Dá a perna Pega a perna pra mais Caralho, Gui, você tá passando muito porra Foi mal, cara É só pra você ir espalhando Nossa, tá protegendo e tá reclamando ainda Eu tô ajudando os caras Os caras estão reclamando, mano Na moral Ele tem um pig bem estranho, né? Tá até acabando Bruno Quer um pouquinho, Bruno? Não, eu passei já Esse é forte Esse é fator Acabou, cara Acabou mesmo Oi? Vencido? Tem que ser agrado ainda, viado Qualidade 6 de 2026, pai 2026? Como que tá? Tá da hora? Por que ele tá ficando nu assim? Ué? Ele tá... É bom você ir lá trocar Mano, ó Textura, ultra leve, protetor solar 4,30 Aqui Ah, com as areia Ah, é com as areia, eu sei que tá zoado Não, viado, isso aqui, meus pelos Viado, tá mesmo com as costas ficando dura Oi? Tem? Quem é isso? É cola, Beto, isso aqui Isso aqui? Tá louco? É cola Ah! É cola Caí nas rodagens, seus otários Não, não Piscina Aonde piscina? É piscina Piscina Milagra, velho Milagra, milagra Meu, tá Sai, sai, sai Milagra Não, 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 não Milagra, não Não, não, não Vai, vamo lá, Léo Peguei, Léo Não, não, Léo Oh, Léo Léo Léo, Léo Não, do lado, do lado Cadê? Ô, Léo Vai dobra Não é cola, gente! Vira, Deus do céu! Vai quebrar o meio! Tira meu óculos aqui, pelo amor de Deus, que o cara vai me matar! Ai, rapaziada! Socorro! Era só uma trolley simples inocente! Eu juro! Três, dois, um! Tá gelado! Três, dois, um! Ele vai ter que entrar na água também, seus otários, pra ter que lavar isso aí, ó! Eu vou deixar a colinha! Mano, vocês vão secar! Olha o James, mano! Os caras me jogaram no mar! Nossa, Léo! Olha isso! Olha isso, não some! Léo, não some! Nossa! Léo! Léo! Rapaziada, a gente vai ter que se lavar agora, porque, mano, na moral, é muita cola, mano! É muita! Olha o James! Ai, gente, vai ter que se lavar? Ah, eu vou ter que lavar você? Ai, gente, você não vai ter que se lavar, eu vou ter que lavar! Acabei de me lavar, tava cheio de cola também! Rapaziada, agora eu vou deixar a cola, vem cá! Olha o Renato! O Renato! O Renato é o Master! É o Master, irmão! Que? Isso! Renato! Olha as costas do Renato! Tem nas costas! Tem na perna! Nossa! Tem tudo! Meus amigos, o seguinte, já secou! Ei, você me desculpa! Não quer nem olhar pra mim, ó! Vamos começar, galera! Vou fazer o primeiro buracinho aqui! Nossa, secou! Olha isso! Não, galera! Olha o estado! Ah, não é! Não é cola! Mano, olha isso! Olha o tanto de cola que tem no Renato! É gostoso! Bom que limpa todos os poros! Olha isso! Olha o tanto de cola que tá saindo! Ô, Dani! Vem cá, ajuda aí, ô Dani! Vem, Bruno! Mano, olha isso! É muita cola, mano! Nossa, pele de cobra, mano! Pelinho de cobra! Galera, olha isso! Nossa, as meninas da minha sala faziam isso! Fazia? Eu fazia, galera! Eu pegava isso aqui, ó! Tá vendo isso aqui? O Gabs tá ligado! Eu começava a bolar assim, isso aqui! Fazia uma bolinha! Aí eu ia fazendo várias! Ah, verdade! Até fazer uma bola de cola gigante! Eu já fiz uma bolinha de cola desse tamanho! Lembra, Gabs? Eu lembro, eu lembro! É verdade! Tá ligado! Ó, galera! Pega uma cadeira ali! Ele quer ficando parte por parte, ó! Galera, se liga! Vou arrancar a primeira camadinha aqui! Nossa! Galera, na moral! Olha a situação da perna do Renato! A perna dele tá grossa! Ele tá grossa a perna! Juro por Deus! Nossa, tá difícil, hein? Tá difícil essa aqui! Essa aqui tá muito grossa, galera! A senha é aí, né? Ó! Mas é muita cola! Muita cola! Renato vai ter que ir pra água! Porque essa aqui não vai sair! É, ó! Ela virou uma camada grossa, mas não quer sair de um, Ricardo! É isso! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Devolver manjar pra ir manjar! Olha aqui! Que dessa aí, né? Ah! Essa daqui sai, Gui! Essa daqui de trás, ó! Ah! Essa daqui tá grossa! Ah! Não vai! Isso aí tá diferente, ó! Vamos lá! Vamos lá! Rapaziada! Vamos começar a lavar o menino! Nossa! Sabe quando você chega sujo da rua e a mãe pega pra lavar você? A mãe pega pra lavar você de escovinha! A mãe pega pra lavar você de escovinha! Moçou aí a perna como ficou branca de novo? Olha isso, Gui! Meu amigo do céu! Está cheio de cola! Olha, galera! Olha as costas! Filho, se você gostou desse vídeo, não esquece! Deixe seu like maroto! Tamo junto e até o próximo vídeo! Uoooooooooooooooooooooo! E...